Amém, amém. O Senhor nos dedicou os seus filhos, com a confiança e a liberdade dos seus filhos. Digamos juntos, Pai, que nós nos dedicamos no céu, que nós nos dedicamos a Deus em nosso nome, venha a vossa, o vosso crente, seja feita a vossa formação, assim na terra como o céu, como o nosso, de cada dia e do céu de Deus, perdoai até o nosso tempo, assim, com nós, perdoai por aqueles que temos entendido, e não deixe de ficar e ter de fazer a liberdade dos seus filhos, a liberdade dos seus filhos. ... ... ... ... ... Dados para vossos recordes, deixamos atendidos no pecado, procedidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardando a vida do Cristo e do Salvador. Porra para mim o Cristo e a glória da paz. Denúncia do Cristo e de fé em todos os apóstolos. Depois deixam a paz, eu vou dar a minha paz. Não deixe os nossos pecados, mas até que a mim não pode ser, igreja. Dados segundo o vosso desejo a paz e a dignidade, Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, seja sempre que Deus. Amém. Amém. A paz do Senhor, seja sempre que Deus. A paz do Senhor, seja sempre que Deus. Amém. Amém. Nem queas-te, nem queas-te, nem queas-te. Nem queas-te, nem queas-te. Amém. 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 Amém.